É o RD da 17, faz sucesso com a novinha Vai DJ Tiago Mendes, solta essa porra, vai No UFC Bar, o baile já tá focando Na MM Point, o baile tá estralando Em cima do paredão, ela joga xereca nas listas dos manos Em cima do paredão, ela joga xereca nas listas dos manos Eu vou pro baile, eu vou pro berga O Q, o Q… açaí de xereca Eu vou pro baile, eu vou pro berga O Q, O Q… açaí de xereca Eu vou pro baile, eu vou pro berga O Q, O Q… açaí de xereca Fugetão faceabra Fuga tá, fuga tá, fuga tá, fuga tá Fuga tá, fuga tá, fuga tá, fuga tá, fuga tá Tá boceta com a maiba Pega a visão do ritmo do bega Pega a visão do ritmo do bega Vai desce cateca, sobe cateca Desce cateca na minha piqueireta Lá sobe cateca, desce cateca Prede cateca na minha piqueireta Lá sobe cateca, desce cateca Prede cateca na minha piqueireta Lá sobe cateca Prede cateca na minha piqueireta Lá sobe cateca Prede cateca na minha piqueireta Então eu é R.D. da 17 Faz sucesso pra notar Já é de gente de Algo Média, solta essa porra, vai O F.C. Bar, o baile já tá focando Na M.M. Point, o baile tá estralando Em cima do paredão Ela joga xereca nas listas dos manos Eu vou pro baile Eu vou pro bega O que eu quero? Açaí de xereca Eu vou pro baile Eu vou pro bega O que eu quero? Açaí de xereca Eu vou pro baile Eu vou pro bega O que eu quero? Açaí de xereca Pega, pega visão do ritmo do bega Pega visão do ritmo do bega Vai desce cateca, sobe cateca Desce cateca na minha piqueireta Lá sobe cateca Prede cateca na minha piqueireta Lá sobe cateca Com lê tica cateca Pega, pega questions do ritmo do bar Ali, pede cateca Na minha piqueireta Lá sobe cateca Prede cateca na minha piqueireta Com lê o R.D.amar 17 Faz sucesso pra notar O Thiago Mendes, solta essa porra, vai O Thiago Mendes, ele quer só canais O Thiago Mendes, ele quer só canais